Trecho de Diários de Amor Perdido 13 de João José de Melo Franco. Ele esperou, tanto, 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 e esperou de tal modo, como se for a sua sina em um mais íntimo fado, que não mais lembrava quantas vezes virara a ampulheta. E virara tanto, 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 que apagou a hora e afastou o pranto até se transformar no girar dessa ampulheta. E depois, na areia que caía e recaía. E, finalmente, no deserto de onde trouxeram a areia.